Fios expostos em via pública geram transtornos e oferecem riscos à população. A repórter Lara Linhares mostra a situação em dois bairros de Salvador, Boca do Rio e Piedade também. Vamos ver. Por volta das seis horas da manhã de hoje, um caminhão que passava aqui pela rua direita da Piedade, ele atingiu um suporte com afiação de internet e telefonia. Ele quebrou esse suporte e por causa disso os fios ficaram no meio da rua, oferecendo riscos a pedestres e motoristas que passavam aqui pela rua direita da Piedade. A gente da Transalvador foram acionados, inicialmente estiveram no local e conseguiram conter essa afiação, tirar esses fios da via. Tudo foi resolvido em mais ou menos uma hora e, por sorte, ninguém ficou ferido, ninguém teve nenhum acidente com esses fios de telefonia e internet que estavam aqui no meio da pista. Aqui na rua Professor Pinto de Aguiar, no cruzamento entre essa rua e a estrada do Curralinho, no bairro da Boca do Rio, os moradores relataram uma situação. Disseram que desde as cinco horas da manhã, uma afiação de uma empresa de telefonia estava no meio da rua. Isso causou diversos transtornos para moradores, pedestres, motoristas. O trânsito na região ficou congestionado. Cerca de três horas depois, às oito e meia da manhã, nossa equipe enfrentou um trânsito para chegar até esse local por conta dessa afiação que estava no meio da rua. Isso aqui já é uma coisa anunciada. Eu sempre faço imagens e mando para vocês da TV Aratu. Mando direto para vocês. Isso aqui é a semana passada. Desde seis meses atrás que trocaram aquele poste ali, da estrada do Curralinho, que renovaram aqui, tem uma obra até boa, mas deixaram a afiação a um metro e meio do chão. Eu fiz várias imagens e mandei para vocês na TV Aratu dizendo que isso aqui iria acontecer. Na madrugada eu passei aqui entre cinco e meia e seis horas da manhã. Já estava essa afiação toda no chão, provocando aqui o engarrafamento lá na paralela. Isso aqui já era um acidente anunciado. A semana passada nós tivemos um incêndio aqui de grandes proporções. São vários lugares de Salvador com afiação que a Coelba aluga para essas empresas, deixa baixa. São vários lugares aqui que nós temos acidentes. Aqui na Boca do Rio nós já tivemos milhares de acidentes com essas empresas telefonias. Passou um veículo e... Passou um veículo e bateu na afiação por ser muito baixa. Essa afiação estava um metro e meio do chão. Eu passei de moto aqui, estava pegando em meu rosto ontem à noite. Mostrado anteriormente essa situação, como ele disse, mandou várias imagens aqui para a TV Aratu e a equipe já tinha ido lá algumas vezes. A imagem realmente é impressionante. O emaranhado, como se fala, aranhas aéreas. Impressiona a imagem. Coelba, vai lá! Outros pontos da capital estão nesta mesma situação vexatória, lamentável, oferecendo risco. Desta vez a Coelba bateu o ponto lá com a ação. Bom, enfim, vamos lá. Olha a imagem, meu Deus, impressionante mesmo.